Costuma-se dizer que muitas empresas no Brasil têm uma estratégia única, é competir por preço. Existe um problema sério que é o seguinte, o Brasil, grande parte da economia brasileira, quem detém a economia é o governo, e o governo quando ele compra os seus insumos, ele o faz normalmente pelo menor preço. Existem alguns processos licitatórios que fazem o que nós chamamos de técnica e preço, então ele faz uma apropriação, uma valorização a partir do que está sendo oferecido de características técnicas. Mas no grosso, a cultura brasileira, pelo fato de ter uma presença muito forte do Estado, as pessoas ainda valorizam muito mais um preço baixo do que propriamente a qualidade, pagando a qualidade por conta disso. O que existe de muito ruim nessa visão é que isso cria em muitas pessoas, inclusive empresários, a ideia de que o fato de você pagar menos por um produto significa que necessariamente ele tem que ter menor qualidade. E hoje isso não é verdade, principalmente por conta das tecnologias, o fato de você comprar um produto de menor valor não significa que ele não tenha que ter funcionalidade, não tenha que ter uma certa durabilidade, e portanto não tenha que ter características que atendam ao cliente. Apenas que o cliente não dá para aquele produto um valor premium como algumas outras pessoas. Por exemplo, o fato de eu querer um carro que tenha um motor 1.4, não significa que esse carro eu queira que ele tenha, seja de má qualidade, pouca durabilidade e assim por diante. O que acontece é que eu valorizo, por exemplo, uma casa de alta qualidade, uma casa de luxo até, vamos dizer, mas assim, uma casa que tenha mais características do que o carro. Então, nós precisamos entender que essa ideia de que a estratégia por preço é vencedora somente existe se você está entregando para o cliente final uma estratégia de baixo custo que tem a ver com o valor dele, com os princípios, com os propósitos dele, e não uma estratégia de baixo custo porque você quer oferecer um produto de má qualidade. Quando você faz isso, você entra naquela situação que eu mencionei, que é você, muitas vezes, ter uma margem de lucratividade tão baixa que isso não permite você crescer ou faz com que você cresça em um ambiente de muito poucos recursos. Isso não gera um clima organizacional muito positivo. Então, é preferível você ir para mercados ou você ter uma estratégia um pouco mais clara a respeito de ter um maior equilíbrio entre a qualidade que você está oferecendo e o valor percebido pelo cliente e o valor que você pode cobrar por esse produto ou por este serviço. Tem algumas pesquisas que falam sobre índice de satisfação dos trabalhadores das empresas e a maioria delas mostra que é baixo. É baixo, é verdade. Quando você integra o treinamento estratégico, você consegue um melhor engajamento porque a coisa aí faz sentido. Olha, você gera as condições para que isto aconteça, né? Por quê? A maioria dos trabalhadores está insatisfeita na empresa em que trabalha e a maioria vai estar insatisfeita em qualquer lugar. Uma vez que nós nunca questionamos as pessoas sobre quais são os seus propósitos. As empresas, as organizações, elas possuem propósito, elas têm algo, elas têm uma causa, elas têm uma razão de existir. Quando o trabalhador, ele para para pensar em qual é o seu propósito, então ele começa a refletir no seguinte, quais são as empresas nas quais eu conseguiria preencher esse propósito com maior clareza, com maior facilidade ou até mesmo sendo as únicas opções que eu tenho para fazer com que o meu propósito exista para mim. Quando você treina as pessoas de uma forma alinhada à estratégia da empresa, você tem melhores condições de comunicar aos profissionais qual a razão pela qual eles fazem aquilo que eles estão fazendo. Música Where seldom is heard A discouraging word And the skies are not cloudy all day Home, home on the range Where the deer and the antelope play